O maior vazamento da série de Rick e Michonne até o momento Oficial, confirmado pela primeira vez, Rick e Michonne no mesmo set gravando Um exercício do CRM misterioso, com vários soldados e tudo mais, num local misterioso Avistamento finalmente de Andrew Lincoln, só que agora com outra roupa Uma escrita misteriosa aí, Grimes na parede, sobre o que o CRM tá fazendo com ele Rapaz, muita imagem vazou demais sobre essa história e dá pra gente entender muito Se você quer saber, cola aqui nesse vídeo que eu vou explicar muito, vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E meu querido, hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a série de Rick e Michonne Porque literalmente esse aqui é o maior vazamento até agora É a maior sequência de imagens, com mais informações, confirmado inclusive qual o outro episódio E meu jovem, já recomendo, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Que essa semana vai ter mais ainda E deixa esse like que ajuda demais na divulgação Vamos começar com isso aqui Seguinte meu jovem, de cara né, já quero dar os créditos pro pessoal da página do The Walking Dead Universe Filming Pelas diversas imagens e também do pessoal que eles tem lá né, pra poder tá tirando foto e conseguir coisas Mas aqui, de cara, a primeira imagem do set né, apontando pro lugar Sim, exatamente o mesmo lugar de gravações que tiveram na última sexta-feira, dia 17 O mesmo lugar dessas imagens aqui, da destruição, que saiu o claquete lá, a atriz nova né A Leslie Ann Brandt também tá lá presente Vai ser a personagem Pearl Thorne né E tá aqui uma imagem que inclusive foi postada recente pela própria atriz Que muita gente tá divulgando como se fosse uma imagem da série mesmo, não, isso aqui é a imagem da audição dela Do teste que ela fez pra viver a personagem Isso já pode ver, rosto muito machucado né, como se ela tivesse se ferido Não é roupa de soldado, nem nada Então, tinha muitas pessoas já teorizando que ela vai ser uma das presas ali, junto com o Rip Mas nada confirmado, lembrando que tinham informações de que ela poderia ser militar Pode ser cenas antes dela ser militar, mas de qualquer forma Tá aqui uma outra imagem, nesse dia 20, segunda-feira, começou muito o movimento pra gravações ali Na cidade de Kearney, New Jersey E aqui você já pode ver um ângulo que eles passaram né, filmando ali, o pessoal que viu de como é que é o lugar É um espação, é um centrão cheio de entulhos, destruições, cercados por esses vários e vários prédios abandonados E que tem essas chaminés Esse é o ponto, e de cara eu posso dizer que tá dividido mesmo Entre um espaço da cidade com ruínas, restos do ataque que o CRM sofreu E também pode ser um campo de treinamento do CRM Um campo de trabalho forçado, por exemplo Aqui a gente tem uma outra imagem também do local Várias vans, várias seguranças, vigias É, estavam gravando ali por toda parte Mas essa galera é brava demais, cê sabe O pessoal arruma fresta e buraco pra entrar, onde nem dá E conseguiram muito mais imagens, inclusive de atores como o próprio Rick Tá aqui ó, descobriram o base camp da produção né Que é onde estavam colocando os trailers e tudo mais pra esse lugar Pode ver aqui vários negócios e tal, várias vans E identificaram a van que estava transportando Andrew Lincoln O ator do Rick Pode ver aqui, até colocaram o nome, transporte do Andrew Lincoln Ele desceu aqui O pessoal viu ele entrando, mas não conseguiram capturar nesse momento E direcionaram ele lá pra esse set Agora aqui, aqui vem Teve um espaço que conseguiram acessar nos arredores do local Umas grades e conseguiram ver um certo movimento do espaço onde estavam gravando Bem por cima, cê pode ver que a imagem nem fica de muita qualidade Mas a descrição é que tinham vários soldados do CRM armados Traje mesmo de soldados O que parece né, ser algum exercício militar Parece ali ser um campo de trabalho forçado, alguma coisa assim E foi capturando algumas imagens como essa Mas nessa outra aqui a gente consegue ver um pouco melhor Cê pode ver um caminhão do CRM em si, inclusive com a logo né, dá pra ver Parado ali, posicionado do meio de lado, até com a porta aberta Aqui dá pra ver um pedacinho dos soldados né, posicionados Só que aí, essa pessoa conseguiu pegar um vazamento muito misterioso Que aí sim tem ligação com a parte do Rick Dá uma olhada nisso aqui Foi avistada uma área desses prédios abandonados Em que temos escrito Grimes 61 Um negócio, não sei se colocaram uma faixa ou se picharam mesmo Mas escrito Grimes 61 Um código, um negócio assim Como se fosse uma designação de área Ali a área do Rick Grimes Ou aqui é que ele tá preso né É o presidiário Grimes número 61 Pode ser que essa gravação aqui seja da época que ele ainda tava preso Não da época que ele já era soldado né E por que que a probabilidade sobre isso aumenta mais ainda? Por conta da imagem finalmente de Andrew Lincoln que vazou Que não tava no traje de soldado Sim, tá aqui a imagem que conseguiram dele nessa segunda-feira Andrew Lincoln deixando ali o set após as gravações tá Pelo que parece já tinha sido depois de algumas cenas serem gravadas E você pode ver, não tá com a roupa preta igual apareceu nos outros vazamentos Tá com uma camiseta branca normal, uma calça e um sapato Mas você pode ver que o rosto dele tá com aquela maquiagem né Com sangue, com suor, tipo todo lascado e estourado né Que lembra muito o nível de ferrado que ele tava quando capturado pelo CRM Inclusive é muito parecida com a imagem que a própria Danai Gurira, atriz da Michonne Postou no seu Instagram Você pode ver o rosto dele com sangue, o cabelo do jeito que tá Muito parecido com o jeito que ele tava nessa segunda-feira Inclusive nessa imagem ele tá com a mesma camiseta branca aparecendo E também com uma blusa por cima Se você for ver naquela imagem é praticamente a mesma roupa Até essa gola aqui ó, mais escurinha e a cara é a mesma coisa E aquela imagem de várias semanas atrás, essa foto é de dia 20, segunda Existe a possibilidade sim disso aqui não ser só a roupa normal do ator Desse aqui ser o traje do personagem pra cena Embaixo desse blusão verde ele tá com uma outra jaqueta mais escura Essa blusa branca usando normal e é isso Só que aí que vem o grande ponto, né? Há algumas semanas eu tinha comentado sobre um rumor De que Rick e Michonne já teriam gravado em algum lugar Mas eu disse e ressaltei várias vezes que era só um rumor Agora temos a primeira confirmação dos dois no mesmo set Pois é, a própria página do Walking Dead Universe Filming Que divulgou essas mesmas imagens Confirma que Danai Gurira estava nesse mesmo set Inclusive eles indicam que ela estava com o traje de Michonne Os dois gravando no mesmo lugar pela primeira vez Sendo que antes era a unidade do Rick e a unidade da Michonne sendo separadas Se você acompanha os vídeos aqui do canal Você viu que eu fui falando teorias, né? De Michonne tá chegando perto do Rick De Michonne tá atacando De ela tá organizando a horda De ela tá com o grupo E inclusive no último vídeo eu falei que eles poderiam se encontrar em algum momento Próximo E era uma teoria Sem eu saber Agora temos a confirmação de que Michonne tá lá junto com o Rick E o que eu acho que pode ser essa cena interpretando tudo? Vamos com calma, né? Eu tô acreditando que aqui realmente deve ser um campo de trabalhadores mesmo do CRM Um lugar de trabalho forçado E que essa linha temporal que eles estão filmando aqui Esse momento É numa época que o Rick ainda tá como preso deles Pode até ser A sequência mesmo da história daqui, né? Que a gente já sabe que ele vai tentar fugir Escapar, os soldados vão atrás Aí pode ser que ele foi recapturado mesmo E mandado pra esse campo de trabalho forçado Inclusive agora temos um número como preso, né? Grimes 61 Só que aí onde que entraria a Michonne nesse ponto? O que eu acredito? Eu acredito que ela deve tá bem assim Igual esse cara aqui da foto Espreitando Podem ter gravado uma cena dela ali no mato Um negócio em volta Mostrando que ela realmente chegou até onde o Rick está Descobriu E visualizando o que que tão fazendo com ele Como é que é os exercícios do CRM Só planejando o que que vai acontecer Até porque as gravações que tiveram envolvendo a Michonne ali Não vazaram Deve ter sido coisa bem rápida e tranquila Então faz sentido ser uma cena assim Lembrando o seguinte Trata-se do episódio 3 já Esta semana agora de forma confirmada Começaram a gravar o terceiro episódio O último episódio da primeira metade, né? São seis episódios E sim no momento que eu estou gravando esse vídeo Quando esse vídeo tá saindo também Estão acontecendo gravações lá Ainda nesse mesmo lugar Nessa terça-feira dia 21 Continuam a gravar lá A mesma pessoa tá atrás pra conseguir informações E é possível que vaze mais ainda Mas de cara faz muito sentido, né? Que depois que ele foi recapturado Passaram-se meses ou alguns anos E aí ele tá lá nesse campo de trabalho forçado E aí que a Michonne já acha ele Faz até sentido pelo nível do episódio Tipo o episódio 3 já ser um momento Que ela já sabe onde o Rick tá Só que ainda não pôde encontrar, chegar nele Filho, sinistro demais Eu quero muito saber a opinião de você que tá assistindo Seja, escreve aí nos comentários O que você acha Vamos interpretando Vai sair mais vídeo Fica ligado, não perde Se inscreve Eu tô avisando Compartilha com os amigos Pra não perder nada Já deixa esse like que é muito importante E a cobertura vai continuar firme No mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui!